Bom dia, Brasil! Resolvi fazer esse vídeozinho pra vocês aqui, rapidinho, só pra poder mostrar, ó... Aqui, ó... Ah, garota! Vai ficar 30 dias sem gilete! Positivo, ó! É... Pra falar pra vocês também é outra coisa. Até agora a campanha tem sido um sucesso. Se tiver alguém que tem qualquer tipo de dúvida, de qualquer coisa, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó... Vou colar no link aqui embaixo o vídeo que o Marcos fez, o Marcos Perereca do canal. Marcos Perereca! Ele fez um vídeo potência demais, falou tudo o que a gente precisava saber. E mais um cartinho. Tem que tirar o chapéu pra esse vídeo que ele fez aí. Positivo, galera! Quem quer saber mais detalhe, por favor, assista esse vídeo. Mas, vamos falar sobre a barba aqui agora, rapidinho, quando... Eu estou dirigindo aqui pra minha última viagem da pedeira do dia de hoje. É... Vou falar sobre a barba. Até agora, o nosso jogo interno aqui, pra concorrer aos 100 dólares, até agora, tem 31 pessoas. Só pra vocês saberem. Hoje é dia 1 de novembro, vocês estão ligados que tem hoje até meia-noite, pra poder vir mais participantes. Agora são 12 e pouca da tarde, nesse momento, 12 e pouca da tarde, ok? Até agora entrou 31 pessoas. Então, até hoje, meia-noite, pode ser que entre mais alguém. Mas, até esse momento, somos 31 pessoas, concorrendo a 100 dólares. Positivo, maravilha! E quero chamar a atenção da vossa senhoria, de vocês, pra esse rapaz aqui, ó. Coloca aqui a foto dele aqui, o Albert Irving. Ele já comentou em outros vídeos, meu, antes, se eu já destaquei o nome dele. Albert Irving. Olha lá que maravilha! Olha lá! Olha lá que coisa linda, maravilhosa! Tá vendo aí, ó? Eu queria colocar essa foto aqui, pra vocês verem como é que o Ficou no... Mais ou menos, vai ficar a barba sua no final do mês. Eu imagino que essa metade que tá sem fazer, que tá sem raspar, deve ter mais ou menos um mês que ele não... Que ele não raspa, eu acho. Eu tentei entrar em contato com ele pelo meu e-mail, e não consegui porque ele não respondeu. Talvez ele tá trabalhando, ou fazer alguma coisa. Mandei meu zap zap pra ele. Ele vai me chamar a qualquer hora, eu acredito. Positivo, que vai falar pra nós que eu quero saber, essa outra metade dessa barba que tá sem fazer, quantas semanas que ele ficou sem fazer essa barba, pra eu não ter uma ideia de como vai ficar a minha. Positivo? E é isso aí, galera! Era só isso que eu tinha que falar pra vocês hoje. Como sempre, hoje foi um dia super agitado. A gente tá arrumando já exatamente como fazer pra depositar as doações que virão durante esse mês, na conta lá do grupo de apoio, a entidade de câncer, lá de Cachoeiro Tapemirim, Espírito Santo. E a gente vai tá sempre colocando aqui na descrição do vídeo, então a gente vai tá sempre assim, rapado, o que tá acontecendo. Positivo? Tudo de bom? Tô aqui, acompanho, presta atenção. Tô aqui, acompanho. Tô aqui, acompanho. Tô aqui, acompanho. Tô aqui, acompanho. Tchau.